O que ocorreu no plenário dessa Câmara foi a divulgação de um áudio que foi montado. Então se retirou uma frase de um contexto e logo em seguida a outra frase. E a junção dessas frases dá a entender que foi uma conversa entre dois interlocutores separados. E não foi isso em verdade o que ocorreu. Em verdade, a minha cliente foi utilizada como meio para se atingir a atual administração municipal. Diante de tais fatos, nós nos vimos na obrigação de responsabilizar civilmente as pessoas que fizeram essa divulgação. Desse áudio montado e também nos colocar à disposição das autoridades para apuração. Tanto é que a própria Joanina protocolou na Prefeitura Municipal, no Ministério Público e no plenário dessa Casa de Lei, um pedido para que se apurassem as denúncias daquele suposto favorecimento. Esse áudio foi periciado por um perito judicial e ele é quem afirma que há uma montagem. Não sou eu, é o perito judicial. O nome do perito é Dr. Sidney de Paula. É de americano mesmo? Ele é de São Paulo e ele é inscrito como perito judicial em informática. Ele é inscrito na Associação de Peritos do Estado de São Paulo. Ele é palestrante na UAB e professor em perícias. Agradeço a Deus por ter me permitido falar. E hoje o que eu quero é o meu nome e a minha honra de volta. Eu vou repetir, eu tenho quase 60 anos, tenho filhos e netos. Uma mãe que está sofrendo por conta das pessoas questionarem o meu comportamento. Eu só quero que o meu nome volte para o lugar de onde ele foi jogado na lama e pisoteado. Só isso.